GAM ZU LETOVA Isso também é para o bem. Grandes mestres nossos, Rabiakiva, outros sábios nossos, usavam expressões similares em relação a todos os acontecimentos e ocorrências na sua vida, e mesmo coisas que à primeira vista eram extremamente negativas, eram extremamente prejudiciais, coisas que qualquer um interpretaria como um evento negativo, senão às vezes até uma tragédia. Mas esses sábios nossos, esses mestres reagiam a isso, a esses acontecimentos de forma autêntica, afirmando GAM ZU LETOVA, isso também é para o bem, ou tudo que Deus faz é para o bem. E isso significa não que eles se alienavam do problema ou ignoravam, mas sim que eles procuravam contextualizar, ou seja, eles tinham plena consciência. Em primeiro lugar, eles tinham uma fé completa em Deus, essa fé que se espera de cada um de nós, uma fé e confiança em Deus, de que Deus é bom, e Deus quer o nosso bem, e tudo que Deus faz é para o nosso bem. Só que às vezes a gente percebe isso de forma evidente, e às vezes a gente não nota de forma explícita como isso é um benefício. Mas esses grandes mestres espiritualizados, que estavam imbuídos e cheios dessa fé, então eles afirmavam de boca cheia que GAM ZU LETOVA, isso também é para o bem, ou tudo que Deus faz é para o bem, porque eles tinham consciência que a nossa visão é muito precária, a nossa visão é muito imediatista, é muito superficial. A gente vê apenas o aqui e agora, o já, o que está debaixo do nosso nariz, mas a gente não consegue colocar isso num contexto, a gente não consegue projetar, imaginar quais as implicações ou quais as consequências disso a longo prazo, etc. Mas esses mestres, eles tinham plena consciência de que Deus, na sua bondade, na sua bondade infinita, tudo que ele faz é para o bem, mesmo que a gente agora já não consiga visualizar, não consiga compreender como pode-se extrair um benefício, como pode ser boa uma ocorrência como essa, mas esses mestres tinham tanta fé e convicção na bondade divina, estavam imbuídos disso, portanto, sempre eles afirmavam que isso, até essa coisa negativa, isso também é para o bem. E os nossos livros explicam que quanto mais a pessoa estiver imbuída dessa fé e convicção, quanto mais fundo estiver calando na sua alma que tudo que Deus faz é para o bem, mais cedo vai ser possibilitado para ela ver a olho nu de forma perceptível como de fato e realmente isso também era para o bem. Então, às vezes, a gente vê depois de algum espaço de tempo, olhando em perspectiva, às vezes depois de algumas semanas, às vezes depois de alguns anos, e percebe que aquilo que a gente imaginava que era uma coisa tão ruim, olha, eu fui aqui demitido, eu fui excluído, aconteceu tal e etc., e como isso no final acabou tendo um impacto positivo na nossa vida, por incrível que parecesse, naquele momento, naquele instante. Mas se diz que quanto mais a pessoa estiver certa e segura disso, também mais rápido lá de cima vão dar a possibilidade de lhe perceber e constatar que isso, e até isso, também é para o bem.